A gente está num momento muito simbólico, do meu ponto de vista, né? Porque a banda passou por uma reformulação, onde a gente conseguiu fazer um show de retorno aos palcos no final de 2019. Pô, a música é foda! A gente tinha uma série de planos depois disso, o que vinha acontecer, né? E a gente entra nesse momento histórico mundial aí da humanidade, né? Que é a pandemia, né? Um momento em que tudo parou. E tudo parou ao mesmo tempo e pra todo mundo, né? Essa mesma projeção e nesse mesmo time. E aí a gente se viu num momento onde a gente tinha acabado de ter o primeiro contato com os fãs e a troca de energia ao vivo. E de repente tudo isso, essa perspectiva congelou. Só que ao mesmo tempo que essa perspectiva congelou, nos deu um espaço de reflexão e amadurecimento interno do que a gente ia... De como a gente ia aproveitar esse tempo pra honrar essa paixão dos fãs do contato que a gente teve nesse primeiro show de retorno, mas também chancelar como seria a volta com essa nova formação. Então, em todo esse processo, né? Pra gente, eu digo que é simbólico. Que hoje eu vejo esse processo de produção desse álbum, né? O sétimo álbum que tá pra sair. Uma entrega de grandes verdades. E baseada muito nos valores pessoais de cada novo integrante na banda, né? E isso culminou num álbum, assim, cara, realmente muito feito do coração e muito verdadeiro. O sétimo álbum, assim, cara, realmente muito forte do coração e muito forte do coração. O sétimo álbum é só um duro que será feita do coração e muito forte do coração e muito forte do coração. Tá juntando, patinhas oficiais, novo álbum, hein? Grande dinheiro! Grande dinheiro! Não sei se vocês lembram, mas eu tava roubando naquela época de uma matriz assim, e vocês sabiam que existia. Ah, pô, cê lembra? Eu achava que já tava caralho, a senhora era a terceira guerra mundial agora. Cê lembra disso aí? Verdade. Olha umas tensões, tensões que eu falei, cara, que não é possível. É verdade mesmo? Como frutas! Ah, assim como o Bruno, eu tenho experiência só que eu sou um modelo da Globo Rural. Foi tranquilo! Suave! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri